Oi meus amores, que saudade que eu tava de vocês, tá tudo bem por aí? Aqui é a Bárbara, esse é o canal das Garotas Entre Livros E eu voltei galera, o ano começou, já é tempo de nós retomarmos esse canal Eu tinha comentado com vocês que eu ia dar uma pausa, tirar umas pequenas férias aí Pra descansar um pouco, relaxar a mente e já deu né, já deu, já é o suficiente Vamos voltar e vamos voltar com tudo nesse canal Nós estamos aí num espaço diferente, não temos a minha estante aqui por enquanto Talvez não tenhamos mais, mas é mudanças né gente E eu vou continuar contando isso pra vocês, mas deixa rodar aí a vinheta do canal A apresentação do canal, a musiquinha e já já a gente continua conversando, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos Bom gente, deixa eu começar explicando qual é desse local aqui né Eu tô no quarto dos meus pais, eu vim gravar aqui porque eu moro no Rio de Janeiro gente Rio de Janeiro está muito quente, muito quente mesmo Agora o horário que eu estou gravando é 8 horas da noite e tá um forno aqui E com a luz e com um monte de coisa, no meu quarto não tem ar-condicionado, aqui tem Por isso vocês estão ouvindo esse zumbidinho aí no fundo do vídeo E assim, não tem como gravar sem gente, tem que ter o ar-condicionado porque tá muito quente de verdade Esses dias aí, quem tem pressão baixa, tá só na misericórdia do Senhor Enfim, então eu montei, improvisei aqui um espacinho pra estar gravando E aproveito pra anunciar pra vocês também que eu vou fazer algumas mudanças lá no meu quarto Então por enquanto a gente vai ficar por aqui nesse cenário improvisado Enquanto eu tô montando um novo cenário aí pra esse ano de 2023 Talvez no aniversário das Gelsaí em fevereiro ele já esteja pronto, bonitinho E um espacinho bacana pra gente estar gravando os nossos vídeos daqui do canal, beleza gente? Com isso explicado, bora lá para o vídeo que vocês vieram assistir hoje Eu vou comentar aqui nesse primeiro vídeo do canal do ano de 2023 Esse... deixa eu comentar outra coisa, gente Nesse mês de janeiro a gente vai fazer recap de muita coisa Muitas pessoas me cobraram, me perguntaram Vai fazer vídeo dos melhores do ano? Vai fazer o desafio dos 12 livros? Então, eu vou postar tudo agora em janeiro Porque é como eu tradicionalmente faço no canal Eu espero o ano acabar pra começar desafios e afins e tudo mais E comentar com vocês tudo isso Então os vídeos vão estar saindo aí Eu sei que muita gente posta dos 12 livros para o ano seguinte Lá em dezembro, né? Mas eu prefiro postar tudo em janeiro E enfim, bora lá Aqui neste, especificamente, você já viu o nosso recap de leituras Vamos falar sobre o que eu li em dezembro e o que está em andamento Então bora lá Primeiro livro que eu finalizei em dezembro foram dois livros Não bati minha meta de 50 livros no ano de 2022 Mas tudo bem, eu li uns 30 e poucos livros E você que está me acompanhando aí no canal sabe quais foram esses livros Em dezembro eu li dois Que foi, primeiro, o Margaret Hale Esse daqui Eu dei 3,5 estrelas pra ele Tem resenha aqui no canal Então vocês podem ir lá conferir Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá dar uma olhada e machecada na resenha desse livro E ele é um clássico da literatura inglesa A gente vai encontrar aqui uma história bem interessante, um paralelo Na verdade, o nome desse livro, ele foi publicado originalmente como Norte Sul Ele é popularmente conhecido como Norte Sul, que é o outro nome do livro, o nome popular Mas a autora, ela queria publicar ele como Margaret Hale E a editora aqui, a Pedra Azul, decidiu, optou por colocar o nome que ela preferia, né, originalmente Então tá aqui Margaret Hale, mas ele é conhecido como Norte Sul E a gente vai acompanhar a história da Margaret, sua história de amor Eu gostei muito do final do livro A Margaret é uma protagonista chatinha, mas tudo bem O final do livro, ele é gostosinho E eu conto tudo na minha resenha Assistam lá, é uma resenha um pouquinho É uma resenha bem longa, assim Mais ou menos, né, média Acho que ela tem uns 20 e poucos minutos Se você quiser saber detalhes sobre esse livro, eu conto tudo lá, beleza? O segundo livro que eu finalizei foi esse daqui, ó Esse tijolinho aqui, ó Gente, dia 31 de dezembro, estava eu lendo a última página desse livro Chorei de emoção, de verdade Fiquei muito emocionada mesmo por ter conseguido finalizar Ainda mais porque ele era o último livro do desafio dos 12 livros para 2022 E foi o primeiro ano em que eu consegui bater a meta do desafio Fiquei muito emocionada, de verdade Comemorei, postei lá no Instagram E, enfim, fiquei feliz, de verdade Então tá aqui, ó A Rainha do Ar e da Escuridão Que é o terceiro volume da série Os Artifícios das Trevas da Cassandra Clare Tá certo? Então vocês podem ir lá Não, não pode ir lá conferir em lugar nenhum Porque ainda não publiquei a resenha desse livro Eu vou publicar aí nas próximas semanas Continue acompanhando o canal Que já já vai sair a resenha dele aqui, tá bom? Enfim, esses foram os dois livros que eu finalizei Agora bora lá para o que sai em andamento O primeiro livro que sai em andamento É um que já está aparecendo aqui no canal há algum tempo Que é o 100 Anos de Solidão Eu tinha dado uma pausa, na verdade, na leitura desse livro Pensando e focando mesmo nos livros do desafio dos 12 livros, né Que eu queria finalizar, tava querendo muito finalizar Então eu dei uma pausa em todas as minhas outras leituras Inclusive nesse daqui, que é o 100 Anos de Solidão E eu retomei agora, virou um ano Eu comecei a pegar, eu fiquei uma semana sem ler no Ano Novo, gente Natal, Ano Novo Eu terminei o Rainha do Área da Escuridão no dia 31 Aí virou um ano, eu fiquei uma semana sem ler nada Assim, mais ou menos Ou uma semana, é, uma semana mais ou menos Uma semana e meia, alguma coisa assim E depois eu voltei e comecei a retomar as minhas leituras Eu acho que eu tava meio que de ressaca literária Enfim, aí eu retomei as minhas leituras E comecei aí, peguei novamente o 100 Anos de Solidão Avancei um pouquinho mais na história Eu tô na página 156 Esse livro não é dividido por capítulos Tem algumas coisas que me incomodam aqui nesse livro Mas quando eu finalizar Eu vou comentar com vocês E eu conto toda a minha perspectiva E o que eu achei de interessante Ou não dentro dessa história Beleza? Aguardem Vai sair, gente O próximo é o Que o Vento Sussurra Da Amy Harmon Que também é um livro que Ele meio que tá se arrastando aqui no canal também Eu tô falando dele há algum tempo E aconteceu a mesma coisa que o 100 Anos de Solidão Eu parei de ler os outros pra focar nesse desafio E ele acabou ficando paradinho Mas eu também já retomei a leitura dele Eu tô indo um pouco mais devagar Porque muitas coisas acontecendo Mas já retomei a leitura E eu pretendo terminar ainda em janeiro E vai ter resenha dele aqui no canal também Tá bom, gente? Então aguardem Esse livro Muitas pessoas estão fazendo muitas críticas positivas Mas eu vou confessar algo pra vocês Ele ainda não me pegou A história ainda não me pegou Diferente dos outros livros da Amy Esse daí tá demorando um pouquinho mais a me pegar Vamos ver conforme eu for lendo O que vai acontecer É uma história interessante É Eu tô gostando? Tô Não sei se é porque ele me lembra um pouco Outlander E eu não curti Outlander Então talvez eu fique um pouco incomodada com esse livro Mas vamos ver, gente Eu tô botando aí boas expectativas Porque muita gente falou coisas positivas sobre ele E eu tô bem animada também pra continuar a leitura E o último livro que está em andamento Na verdade eu estou quase finalizando Depois que eu terminar de gravar os vídeos Desses próximos dias Eu vou retomar a leitura dele Eu acho que eu finalizo ainda hoje esse livro aqui Porque ele tá bem interessante Tá bem divertido Que é o livro Pássaro e Serpente Da Shelby Mahourin Mahourin ou Mahourin Não sei como se pronuncia o nome dela Mas é Shelby Então Esse livro aqui Pássaro e Serpente Muita gente falou muita coisa positiva sobre ele Eu fiquei muito curiosa Acabei comprando e comecei a ler Coloquei ele no desafio dos 12 livros para 2023 Então ele é um livro de janeiro do desafio E eu tô bem animada, gente Eu fiquei assim Eu ri a beça Eu ri demais com esse livro Ele vai contar a história desses dois Desse casal, né Ela é uma bruxa e ele é um caçador de bruxas E por um bolo aí do destino e de outras pessoas Eles acabam se casando E eles vão viver em um casamento de conveniência Que é aquele clichê que a gente ama, né gente Dos enemy lovers que acabam se apaixonando aí Depois de muita briga, de muita confusão Eles acabam se apaixonando E é um casal delicioso, gente De ler Ele todo púdico, todo certinho Todo o homem santo E ela toda desbocada Enfim É muito divertido Eu ri a beça com esses dois E eu tô amando essa história Eu até comentei lá no Instagram Falando assim Gente, muito obrigada pela indicação desse livro Eu tô me divertindo horrores E isso tudo é graças a vocês Que me indicaram a leitura deste livro em aqui De verdade Ele não é tudo isso, tá gente Eu já adianto que ele não é um 5 estrelas Nesse momento para mim Eu daria ali umas 4 estrelas Assim, porque eu tô me divertindo Mas eu mesmo dando essas 4 estrelas Eu consigo enxergar alguns problemas Problemas de continuidade na história Enfim Eu vou comentar tudo isso Quando eu fizer a resenha E vai sair muito em breve, tá gente Vai vir muita resenha por aí Esse ano Nome de Jesus Tudo vai dar certo E eu vou ler muito E vou trazer bastante resenha para vocês Beleza? E esse é o terceiro e último livro Que eu estou lendo Essas foram as minhas leituras Do mês de dezembro E o que eu estou lendo agora No mês de janeiro Eu espero que vocês tenham gostado E não deixem de comentar comigo O que vocês andaram lendo também, tá? Me conta aí Se vocês bateram desafios Se vocês bateram as suas metas Deixa tudo aí nos comentários Que eu vou amar saber E interagir com vocês Trocar uma ideia Beleza, gente? Lembrando que se você não é inscrito Aqui no canal, ó Tá dando mole Se inscreve E aproveita E aperta no sininho Para ativar as notificações Beleza? Aí você nunca vai perder Quando tiver vídeo novo Porque o YouTube vai estar te notificando Certinho? Todos esses livros Que eu comentei aqui As resenhas eu vou deixar também linkadas Aqui na descrição do vídeo E principalmente, gente Eu vou deixar o link De onde vocês podem comprar Caso algum desses livros te interesse Vocês comprando o livro Ou qualquer outro item Na Amazon Através desse link Ah, Bárbara Eu não quero comprar esse livro Se você clicar no link E comprar qualquer outra coisa Entra lá na Amazon Vai abrir o link do livro A página do livro Aí você vai Procura outra coisa Qualquer coisa que vocês comprarem, gente Mas precisa entrar pelo link Vocês vão estar Uma porcentagem Vem para a gente Vem para o canal A gente ganha uma porcentagem em cima Então, por indicação Então, vocês comprando por lá Vocês vão estar ajudando O canal a crescer A manter esse canal Tá certo? E vai deixar essa pessoa aqui Muito feliz também Beleza, gente? É isso por hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que o ano novo de vocês Esteja sendo ótimo E que 2023 nos traga Ótimas leituras também Beleza? Eu vou ficando por aqui Ao lado de todo mundo Até breve Tchau, tchau 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 Tchau